Essa felicidade foi, se morre a saudade do meu peito Ainda morre, é por isso que eu gosto Lá de fora, quem sei da falsidade, não embora A minha casa fica lá de trás do mundo Mas eu vou em um segundo, quando eu começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa, quando eu começo a pensar Felicidade foi, se morre a saudade do meu peito Ainda morre, é por isso que eu gosto Lá de fora, quem sei da falsidade, não embora Ainda morre, é por isso que eu gosto Ainda morre, é por isso que eu gosto Ainda morre, é por isso que eu gosto